Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com você é o Depessoa, eu estou com o Noé de boné, fala aí Noé. E aí Padawan, beleza? Qual o nosso teste agora, vamos lá. Agora nós vamos testar com o Adder e o T20. Nós ficamos na dúvida se o T20 era mais rápido que o Adder, se o Adder era o carro mais rápido do jogo. Então vamos tirar essa dúvida agora. Então vamos tirar a prova real. A não ser que a física do GTA altere na rua. E no alto. Será? Vou tacar uma mina aqui de proximidade. Vai lá. Oi! Tá na frente, mas eu acho que eu vou acabar te alcançando. Bora lá, vamos ver. É pau a pau esse aqui, hein? É. Olha lá, eu tô chegando, hein? É, acho que vai passar, hein? Porque tá pau a pau, já tá passando já. Mas como a gente pôde ver no vídeo anterior, o Adder não é mais o carro mais rápido do jogo, né? Já não é mais, já não é mais. Já não é mais. Então, mas agora vamos aqui a minha teoria do GTA. Deixa eu ver se minha teoria vai se confirmar. Não, não vai se confirmar. Mas na rua é diferente. Não, na rua é diferente. É de reta. É, cara. O Adder realmente é o carro mais rápido do jogo depois do X. O X. O X80. Não tem jeito. Vamos fazer a volta? Vamos fazer a volta? Vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta aqui. Então, agora vou fazer isso. Deixa eu ficar um na tua frente. Dois. Deixa eu ficar dois. Um. Um. Dois aqui. Você taca a granada aí? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei tacar não. Então eu vou tacar. Você dá uma olhadinha pra trás. Pra eu explodir. Pra você ouvir o barulho. Oi. Vamos ver se dois na frente vai. Cara, eu não sei tacar a granada. Eu acho que eu perco a coordenação motora. Eu também. E olha que eu jogo videogameiãs milhares de anos, cara. Eu tô te alcançando, ó. Dois na frente. Eu acho que eu vou pegar, hein. Ele demora. Ele demora pra velocidade final. Quando ele atinge de velocidade final, ele alcança. É. Acho que vai pegar. Tá chegando já. Mas não é humilhação igual ao X-80, né? Não é. Não é. O X-80 fica muito na frente. Chega a sumir no mapa. Caraca, o X-80 é muita humilhação, cara. Você tava dois na frente. Demorou pra chegar. Aquele ficou dez na frente. Mas ele vai, ó. É, ele vai no talo, mas vai. Vai. Por aí, aquele é ruim de freio também. Caraca. Eu fiquei dois, né? Vou ficar agora quatro na frente. Sabe que vai? Até o final, acho que vai. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, hein? Agora sim. Tô quatro blocos aqui na frente. Quatro na frente. Vamos ver se vai. Vamos até o final pra finalizar. Vamos ver qual carro que é mais rápido. Vamos lá. Lembrando, eu tô de Aida e ele tá de T20, hein, galera? Bora lá. Tunado até o talo. Até o talo. E eu tô... Vou quebrar o joystick, cara. Eu acho que agora não. Agora você tá muito na frente. Pra reta final, ele perde um pouco. Será? É arrancado, cara. O Ader não é tão bom, hein? Ó, mas eu tô chegando, hein? Eu tô vendo. Deixa eu botar uma... É, cara. O Ader é sinistro mesmo. Não sabia, não, cara. Só vejo uma galera aí jogando com o Ader e eu falo, pô, será, cara? É, em linha reta ele é legal, mas pra fazer as piruletas ele não é bom, não. Ah, tu escorregou aí? Não, tô aqui, tô aqui. Deve ter dado uma bugadinha. É normal do GTA, né? Normal do GTA, coisa do GTA. Cara, quatro na frente, passar não vai passar não, hein? Mas eu fiquei um quadrado atrás de você, hein? Cara, mas foi muito tenso. Muito tenso mesmo. É, foi tenso. Muito tenso. Bom, galera, é isso aí. Vocês viram aqui os testes de velocidade. X80 realmente é o mais rápido do jogo. Concorda? Fechou? Concordo plenamente. Muito mais rápido do jogo. O assunto tá resolvido. X80 é o top. Agora não tem jeito. Vamos esperar. Falaram que vai sair um outro aí. Não tem outro pra sair? É, tamo falando que tem pra sair mais dois e parece que a Rockstar vai lançar um por semana. Esses carros vazaram na última DLC e ela tá lançando esses carros agora. Parece que ela vai lançar um por semana. Vamos ver. Não tem nada confirmado ainda. Só boatos. Então vamos ver. Semana que vem vamos fazer mais uns testes de velocidade. Vamos ver se o X80 vai continuar sendo mais rápido. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, me siga no Twitter. Segue lá o Ed Boné no Twitter dele. Ele tá aqui embaixo na descrição. E ele não tem canal ainda, mas vamos ver se a gente convence. Deve não, Ed? Fazer um canal aí, cara. É isso aí. Em breve, quem sabe. Então valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Fui!